Estamos de volta aí com o nosso quadro VAR Retro, nosso décimo programa, portanto décimo quadro VAR Retro e o lance de hoje é do jogo Brasil e Holanda 94. 1994, quartas de final, Dallas, temperatura altíssima, foi uma Copa onde muitos jogos eram perto do horário de meio-dia. Nosso lateral esquerdo branco, fisicamente abaixo do nível dos demais jogadores, é verdade, substituindo o eliminado. Tu já está cornetando o branco antes da hora. Por causa do calor, ele estava fisicamente abaixo dos demais, Leonardo tinha sido suspenso por quatro jogos, ou seja, eliminou da Copa e do próximo jogo, já falamos disso no programa anterior. Ele nitidamente cansado, mas se esforçando ao máximo, lutando por esse lance e na sequência do lance faz o gol da vitória brasileira. Eu assisti recentemente um programa com o branco no Sport TV e o branco falou, inclusive, que foi afirmado muitas vezes que ele não estaria em boas condições físicas e ele disse que ele estava entre os dois ou três melhores preparos físicos nas três Copas que ele disputou, 94, 90 e 86. Mas o quadro não é sobre o desempenho do branco e nem do Brasil. É só uma questão disso. Não, nada, eu também não quis criticar o branco, eu disse que ele fez parte da... Não quis, mas criticou. O jogo, o Brasil abriu, só para terminar a contextualização, 2x0 no primeiro tempo. Romário Bibeto. Os Países Baixos, Antiga Holanda, empataram com o Bergkamp. Poderia. E o Winter. Poderia, não era. Está ali, ó. Roland. Roland. E o Brasil, foi o que eu disse. Porra, chato pra caralho com esse assunto de Países Baixos, cara. É, as pessoas têm dificuldade em se atualizar. Não é questão de atualização, era Holanda. O país é o mesmo, apenas houve uma questão de adaptação de denominação. Até para o melhor entendimento do nosso público, deveria-se falar Holanda. Até para o nosso público se atualizar, já que se depender da Rede Globo, da ESPN Brasil, isso não vai acontecer. O placar está ali, 2x2. 79 minutos. Quem está jogando ali? 79 minutos de jogo. Quem está jogando ali? Países Baixos e Holanda. Vamos lá, gurizada. Vamos lá. E aí, branco? Ai, ai, ai. Para mim... Não. Acho que foi simplesmente uma proteção normal. Ele se protege da chegada. Foi sem querer. Ele não há intenção. A continuidade da jogada, depois sofre falta, bate a falta, é gol. Brasil classificado, nitidamente tranquilo. Ele deu uma pachecada violenta, né? Mas eu também achei. Porque foi falta. Não foi. Ele abre o braço para proteção, mas abre muito mais. Tocou a mão na cara. Isso eu já aprendi na faculdade... Overmars. Isso eu já aprendi na faculdade de direito quando alguém chega no teu escritório e fala assim, cometi um homicídio. Não, não. Dizem que você cometeu um homicídio. Mas eu esfaquei a pessoa. Não, a pessoa caiu em cima. É a mesma coisa em cima da faca. Claro que foi. Ele botou a mão e o cara que deu a cara na mão dele. Então tu está discordando dele. Não, estão ensinando a mentir na faculdade de direito. É isso? Porra, dizem que o Overmars jogou a cara na mão do branco. A mim parece uma coisa ridícula. Falta do branco. Ele vai para frente com a cara e ele vai dizer, ai, tadinho, peguei em mim. Agora tem uma... São duas questões. E a falta do branco existiu. Não, a falta do Yonk concordo com o time. Porém, eu vou discordar e vou concordar com o Capelari na questão do braço, da mão. Falta do branco. Infelizmente, falta do branco no Overmars. E o branco, nesse mesmo programa, estou até me valendo dessa informação privilegiada. Tive o branco aí como fonte. O branco, ele, digamos que ele assume que foi uma cavada de falta. Ah, pois é agora, seu presidente. Não, mas não foi cavada. Hein, presidente? Não, não é cavada. Ele está dizendo isso para valorizar. Não, mas acho que a cavada não é no Overmars, né, Maurício? É no Yonk. Não, não, não. O Overmars, ele não foi marcado a falta. Tá. Teria sido... Olha, olha, olha. Agora, o VAR não seria chamado para esse lance. Não. Não, porque não está no protocolo. Não é lance de VAR retrô. Não é, mas é uma marcação equivocada na minha opinião. É lance de VAR retrô, mas não é lance de VAR. É isso. Então quer dizer que a produção vacilou. VAR-CILOU. VAR-CILOU, porque... Nesse caso, não poderia chamar o VAR, a não ser que o árbitro de vídeo entendesse que aquela mão fosse intencional para a expulsão. Aí poderia chamar para isso. É verdade. Hoje em dia, não é admitido... Mas o juiz não poderia... O árbitro, melhor dizendo, não poderia voltar atrás. É. Mas não... Nem marcar falta, nem deixar de marcar essa falta. Por quê? Era expulsão ou não? Pronto. Hoje em dia... Não é o lance para expulsão. Não é admitido nenhum toque na cara do jogador, mas para ser expulsão tem que ser... Expulsão teria que ser deliberado, que não é o caso. Mas a essa época não existia essa repulsa. Não, ok, ok. Nós temos que entender também que a época, esse tipo de uso de braço, abertura de asa, era uma coisa mais normal. Não, até concordo. Porém, eu daria falta. Como é que era o nome do glorioso goleirinho? Glorioso, vamos confirmar. Do árbitro? Não, não. O goleirinho, o goleirinho da Holanda. De Goy. De Goy. Ele era melhor que o Rodrigo Batilha. Da Costa Rica. Da Costa Rica. Rodrigo Batilha. Não, não. Deixa a professora, hein. Vem cá, ele era mais goleiro que o Jungblo. Jungblo. É, pergunta difícil, né? Eu acho que devia ser melhor pela altura, né? A Holanda não tem uma escola tão boa quanto a alemã, por exemplo. Difícil chegar na escola alemã de goleiras. A brasileira também tem algo. O Van der Sar foi um bom goleiro, né? O Van der Sar. E para por aí. Bom, por aí também para o nosso... Van Broeck, do time campeão europeu. Aliás, o único tinto relevante, né? Van Broeck, de 88. Ok. Feito esse VAR, dois a um. Finalizamos o programa. Mas dessa vez não foi unanimidade na mesa, hein? Não, não foi. Ainda bem, né? É, faz parte, né? Finalizamos o programa. Nosso VAR Retro. Chama sininho. Não, se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Dá o like. E assina lá o sininho para ser lembrado que toda quinta-feira, às 19h, nós estamos aqui para debater o futebol de outra forma com você. Muito bom. Grande abraço! Grande abraço!